E aí, pessoal, tudo bem? Estou aqui para agradecer a todos que estão assistindo aos meus vídeos no YouTube. Nós chegamos a um milhão de visualizações. Lá no meu canal você encontra toda a minha discografia, vídeos ao vivo. Eu mostro meu trabalho, falo das minhas parcerias, conto umas histórias legais sobre uns músicos muito interessantes. Então inscrevam-se lá no meu canal, dêem um like nos vídeos e a gente vai atingir cada vez mais pessoas interessantes pensando em música boa, e a gente vai se emocionar cada vez mais. Então é isso aí, obrigado. Um milhão. Valeu. Grande conquista de nós todos. Beijão. Obrigado a todos.